Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou a Leidiana, seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal, onde a gente fala de como viver melhor agora e sermos felizes, que é o que realmente importa, viver bem, ser feliz, ter saúde, família, viver um dia de cada vez, que não sejamos tão ansiosos com o futuro e nem tão melancólicos, digamos assim, com o passado. E eu comecei a fazer alguns vídeos sobre dívida e fiquei até surpresa com a quantidade de assuntos que tem falando sobre dívidas na internet e é bastante interessante esse assunto, um assunto que está presente na vida de todos nós, porque todos nós compramos, gastamos, ganhamos dinheiro, fazemos financiamentos, eu já fiz financiamento, já fiz financiamento de carro, já fiz financiamento no banco para comprar algumas coisas, enfim, todos nós já passamos por isso. Só que existem várias pessoas que perdem o controle e acabam não conseguindo pagar essas dívidas e ficam devendo a instituição que emprestou o dinheiro. Eu até fui no Google e olhei quantas pessoas em média no Brasil estão inadimplentes. Será que você que não sabe o que é inadimplente? Inadimplente é o descumprimento de alguma obrigação financeira até a data do vencimento. Descumprimento quer dizer que você não pagou aquela dívida, o dinheiro que você pegou emprestado, você não pagou, então você se torna uma pessoa que está inadimplente, você está devendo naquela instituição financeira. Eu, por exemplo, já passei por uma situação bastante chata e delicada, há uns 10 anos atrás eu morei com uma pessoa e a gente colocou a conta de telefone no meu nome, eu tinha uns 17, 18 anos, sei lá, mais ou menos nessa data. E eu morei com ela e eu coloquei a conta de telefone no meu nome, só que depois eu mudei de cidade, fui embora para outra cidade e continuei minha vida, segui minha vida, esqueci de tirar essa conta de telefone do meu nome. Quando eu fui na Eletrozema, a famosa Eletrozema, comprar um DVD para minha irmã no meu nome, que eu descobri que eu estava com o nome no SPC. Foi muito chato, foi muito desagradável e por causa dessa conta de telefone que eu não tirei do meu nome. Então, tipo assim, uma coisa muito simples, uma coisa que às vezes a gente esquece de fazer, que eu podia ter tirado essa conta de telefone do meu nome, eu não tirei e meu nome ficou no SPC. E eu tive, né, que meu nome restrito, fiquei na de implante com esse, com essa empresa de telefone, era telefone fixo na época, tem muitos anos e eu tive que pagar para mim poder tirar o meu nome do SPC. Foi assim, uma coisa que eu devia ter pensado. Quando eu fui embora, eu devia ter tirado a conta de telefone do meu nome, mas eu não tirei. Então, ficou uma situação muito chata com essa pessoa que eu morei e foi bastante desagradável. Passei vergonha na loja, porque eu nunca tinha deixado de pagar nenhuma conta minha e meu nome foi para o SPC, por causa que eu deixei meu nome na conta de telefone da casa onde eu morei. Mas enfim, e outra coisa que eu pesquisei também na internet para trazer para vocês foi, em São Paulo, 12 de março de 2020, existem no Brasil 63,8 milhões de pessoas inadimplentes. 63,8 milhões de pessoas. Isso significa 40% da população brasileira está devendo, 40% da população brasileira está inadimplente. Eu acredito que em 2021, provavelmente, esse número vai até aumentar, né? Porque com esse problema que a gente está vivendo e agora com o corte do auxílio emergencial, pessoas vão começar a dever mais ainda, porque realmente a situação não é muito boa, né, gente? A situação é bem complicada para a pessoa que paga aluguel, eu pago aluguel, uma pessoa que tem que trabalhar fora e as fábricas estão fechadas, uma pessoa que ganhava por hora, por exemplo, uma pessoa que tinha um cargo de garçom. Como o garçom vai ganhar dinheiro se os bares estão fechados? Então, realmente, é uma situação bastante preocupante, né, para todos nós, mas espero, né, em Deus que em breve chegue a vacina, que possa, essa situação possa melhorar, voltar às aulas, né, porque os nossos filhos estão sem escola, eles estão ficando para trás no aprendizado. Eu tenho dois filhos, uma de 14 e uma de 6 anos e eu sei que a situação não está fácil para ninguém, mas dívida caduca? Você quer saber se a dívida caduca? O que que é? A dívida expira? A gente fala assim, ah, depois de 5 anos meu nome sai do SPC. O que que eu vou dizer para vocês? Eu fiz uma colinha aqui, gente, não repara, né, porque tem que notar. Por exemplo, você pegou, quando que você está devendo? Quando você pega o empréstimo, né, uma instituição ou o cartão de crédito e você não pagou. Aí você está devendo, você precisou pegar aquele dinheiro ali e não conseguiu pagar. Aí você liga no banco e renegocia essa dívida. Aí você vai lá, renegocia a dívida, não, agora eu vou conseguir pagar. Mas você não consegue pagar, passa o tempo e você não consegue pagar de novo. Aí você fala assim, ah, vou parar de pagar. Aí meu nome vai ficar 5 anos sujo, mas depois volta, tudo bem. Realmente, depois de 5 anos, né, seu nome realmente vai voltar, vai sair do SPC e do Serasa. Seu nome vai sair, mas, mas, porém, ele vai continuar negativado naquela instituição que você ficou devendo. Por exemplo, no meu caso, Serasa, que foi uma empresa de telefonia, se eu não tivesse pagado a dívida, o meu nome estaria negativado até hoje nessa empresa de telefonia. Toda vez que eu fosse lá querendo fazer algum plano, meu nome ia estar restrito. Então, ele sai do SPC e do Serasa. Mas, se você pegou um empréstimo no Banco do Brasil e não pagou, você pode ter certeza que qualquer dia que cair um real na sua conta, cem reais, duzentos reais, eles vão pegar esse dinheiro. No banco, a dívida não expira. Ela não expira. Passa dez anos, vinte anos, você vai continuar devendo a mesma coisa. Aí, o que que acontece? O que que é o ideal de você fazer? Independente se tem já cinco anos, dez anos, sempre a melhor opção é você ir até a instituição, renegociar a dívida, fazer as parcelas menores possíveis, a menor parcela que você puder, conversa com o gerente do banco, explica a situação, parcela muitas vezes e depois que você parcelou, que você conseguiu essa renegociação, você cumpra, cumpra com a sua parte, pague direitinho as parcelas desse empréstimo, para que você possa voltar a ter o nome limpo nessa instituição. Porque realmente, às vezes a gente pensa assim, ah, mas não tem problema, vai ficar cinco anos no SPC e depois sai. Sai do SPC. Mas, se for um banco, se for uma empresa de telefonia, qualquer lugar, vai ficar negativado. E assim, se você foi lá, renegociou a dívida e pagou à vista, você vai ganhar um super desconto. Vai ser muito bom. Mas, se você foi lá, renegociou a dívida e não pagou, o que vai acontecer? Aí, você vai ficar com o nome sujo novamente. Então, você tem que ter muito cuidado com isso. Todo cuidado é pouco, tá bom? Todo cuidado é pouco. Então, não deixe de pagar suas dívidas, paguem elas certinho, para que você possa não ter dor de cabeça. Essa é a melhor opção, tá bom? Gente, me desculpa, eu tive que fazer um corte. Chegou uma visita aqui em casa e agora eu voltei e queria concluir meu raciocínio. Então, eu queria que vocês compreendessem que a dívida ela não caduca. Você vai continuar devendo na instituição que você fez o empréstimo. Porém, depois de cinco anos, seu nome sai realmente do SP6 Serasa. Uma das opções que você tem é pagar a dívida à vista, pedir desconto e, com isso, você vai ter o seu nome limpo realmente, se você pagar tudo, né? Você vai ter o seu nome limpo realmente. Mas, se você não conseguir pagar tudo à vista, você pode também estar parcelando essa dívida, que assim você vai continuar com o nome restrito e vai continuar, vai pagar as parcelas com juros menores, pelo menos. Mas, enfim, se você está endividado, se você está devendo e está tirando o seu sossego, eu vou trazer depois algumas dicas de como você melhorar essa situação, como você está resolvendo essa situação, né? Tem algumas dicas, eu peguei algumas dessas dicas de como sair dessa situação, porque o que acontece? Aqui no canal eu trago muito sobre positividade, como viver melhor agora e ser feliz. Eu acredito que o fato de você estar devendo vai te gerar muitas energias negativas no seu consciente e no seu subconsciente. Olha o barulho. Nossa, olha o barulho. Estão desmontando os móveis ali em cima. Enfim, é complicado gravar de dia, né? Tem muito barulho. Mas, se a gente for esperar a hora ideal também, a gente tem que fazer o que dá para fazer. Vocês me desculpem. Mas, o conteúdo que eu quero passar para vocês é que quando você está devendo, você fica inquieto, você fica nervoso, você fica ansioso, você fica triste, você gera inúmeras vibrações negativas. Muitas vibrações negativas. E eu te pergunto, como que você acha que você vai ter uma prosperidade na sua vida? Como que você acha que a sua vida vai fluir de uma forma legal? Como que você acha que você vai conquistar coisas se você está deixando algo inacabado? Se você está deixando essa dívida lá atrás? É como se fosse uma sujeirinha. Que você tem que limpar. Para você começar a manifestar coisas. Começar a prosperar. Começar a ter uma vida tranquila. Para você começar a realmente poder falar. Não, agora a minha vida está melhorando. Você tem que limpar as bagunças do passado. Ah, Leidiana, mas eu não tenho dinheiro para pagar essa dívida. Eu vou trazer nos próximos vídeos algumas dicas de como você pagar essas dívidas. Mas será que você já realmente parou, analisou a situação, pensou em formas de pagar essa dívida? O que você está fazendo para pagar essas dívidas? O que você está disposto a abrir mão para pagar essa dívida? Você tem carro? Começa a andar de a pé. Eu já andei muito na minha vida de a pé. Quem nunca andou de a pé? Quem nunca andou de ônibus? Carro é um luxo. É um luxo para quem pode ter carro. Porque carro, você tem que pagar documento. Você tem que pôr gasolina. Você tem que trocar um pneu. É um gasto a mais para você. Então, o que eu te pergunto assim, no fundo do meu coração, eu te pergunto. O que você está fazendo para poder pagar essas dívidas? Realmente você está tentando? Porque quando a gente tenta, a gente consegue. Quando a gente quer, a gente consegue. Quando a gente corre atrás, a gente consegue. A gente dá nossos pulos. A gente se vira. A gente se vira. E dinheiro é energia. Dinheiro, ele não existe. Ela é energia. Se você não está conectado com a energia de Deus. Com a energia do bem. Com a energia do amor. Você não vai manifestar dinheiro na sua vida. Tudo de ruim que pode acontecer, acontece. Tudo que podia dar errado, dá errado. Porque você está preocupado. Você está preocupado. Você está ansioso. Você está triste. Você está chateado. Você está se culpando por essa dívida. Olha o que pode acontecer. Você não acredita em mim, não? Tá bom. Se você não acredita, não precisa acreditar. É só observar a sua vida. É só observar o que está acontecendo. Não sou eu que vou provar para você que eu estou certa. É só você olhar. O que você fez no último ano? Como está a sua vida no último ano? Como tem seus projetos? O que você está realizando? Você está crescendo? Você está se desenvolvendo? Você está feliz? Seu casamento está bom? Como está a sua vida? Eu vou ficar por aqui, senão o vídeo fica muito grande. Eu vou ter que juntar os dois vídeos. Eu super agradeço pela sua presença aqui no canal. Eu peço, por favor, que você tenha paciência comigo. Eu não tenho muita experiência com edição de vídeo, nem nada disso. Eu quero trazer para vocês, conversar com vocês. Trazer conteúdo. Ajudar quem eu puder ajudar, quem estiver disposto a me escutar. E eu peço a você, se puder, se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo. Deixe seu like e comente aqui embaixo. Qual sua situação financeira? O que você está achando de vídeo falando sobre dívidas? Se você conhece alguém que está endividado? O que você gostaria que eu trouxesse nos próximos vídeos? Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!